Bora lá então, vamos fechar o desafio agora do desafio da bruxa Vamos conseguir aí o emote da bruxa pintada de dia dos mortos Halloween, homenagem ao dia dos mortos né Halloween, e também vamos ganhar um outro emote da hora também Você vai ver que da hora que é esse emote que nós vamos ganhar Não sei se você já tem, mas se você não tem, tá vacilando, é claro Mas olha, vamos lá então, vamos fechar aqui agora o desafio Será que vai ser agora? Será que vai ser agora? Bora, partiu, vamos lá Peguei o relâmpago Vou pegar o corredor, porque aí eu tenho... nossa Agora deu medo, agora deu medo, vamos pegar o zap também Deve vir coisa pesada por aí, vamos pegar o guardinhas para ele não usar contra o meu corredor E vamos ver, vamos ver se vai dar certo isso daí Se eu puder escolher eu trocaria aí o relâmpago pelo foguetão Acho que o foguetão seria topster Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bateu, 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 bate mais uma vez, bate mais uma vez Bate, 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 bate Bateu mais uma Zap Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Filha da mãe, não deu Meu Deus do céu Tá treta, tá treta pra gente pegar isso aí Vamos tentar pegar, meu Deus do céu Tem que ser agora, mano, tem que ser agora Bora mais uma Agora vai, mano O nome do Santos dos desafios Santos dos desafios Me ajuda aí, mano Bora lá, bora Valkyria Valkyria e balão, eu não imaginava que ele ia ter Valkyria também Ai, deu ruim tudo Bora lá Vamos de Gigante real Beleza Golem de gelo Pra ele não botar na frente mais uma tropa, né Vamos de mago também Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Ai, meu Deus do céu Vamos lá Vamos que vamos, mano Qual o seu nome no Face? Eu sou o Bruno Clash, moleque Segue lá, segue lá Tô no Facebook Nossa, ele me deu uma peca Graças a Deus, mano Que ele me deu uma peca Vamos ver o que ele vai fazer Já tem mago aqui também Vamos lá Já vamos chegando junto ali Terremoto, terremoto Ainda bem que me deu terremoto, hein Ainda bem que me deu terremoto, hein Bora lá, bora lá Passou Passou Nossa Passou ali, vai bater Nossa Bateu bastante, mano Bateu bastante, mano Que isso, mano Meu amigo E o que ele tiver aí De repente De Vamos ver Vamos ver o que vai colocar ali Vamos rodar nosso deck Tá, beleza Vamos jogar aqui a nossa Valkyria E vamos botar aqui o mago atrás Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos botar aqui nosso Gigante real Bora Ah, não vai dar Ah, não vai dar pra colocar o Terremoto agora Boa Ai Focou no Filha da mãe Travei 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 Vamos ver Agora a gente começa a tentar montar E o combo, né Vamos ver Quem sabe Quem sabe Bora lá Bora lá E aí a P.E.K.K.A. do outro lado A P.E.K.A. do outro lado, hein P.E.K.K.A. do outro lado Ele me deu a P.E.K.A. pra ser utilizada, né Vamos lá Vamos Terremoto ali De leve Botei meu Ai, mano Bateu mais um pouco Boa Vou precisar da P.E.K.K.A. lá, hein Vou precisar da P.E.K.K.A. lá, hein P.E.K.K.A. 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 Boa Boa Vamos ver o que a gente consegue fazer Ai Boa, boa Tá Vamos rodar ali O troncão, né Vamos rodar o troncão Vamos rodar o troncão ali Troncão não Terremoto Que troncão Terremoto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pula, 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 bate, bate, bate Ai, bateu ali, hein Vamos lá Terremoto Terremotão de leve Boa Valkyria, Valkyria Boa Terremoto Terremoto Você é louco, tem que ser muito doido aqui O negócio tem que rodar muito rápido, hein Vamos lá, ele vai vir com tudo Agora ele vai vir com tudo, hein Agora ele vai vir com tudo Vamos que, vamos Vai, já foi, já foi Beleza É só rodar o terremoto mais uma vez, hein Já mandar aquele Cocoricó, aquele Cocoricó Moleque, aquele Cocoricó Moleque Vamos, vamos, vamos Boa Cocoricó Moleque Você é louco, mano Fechamos Que partida tensa Que partida tensa Mano do céu, hein Você é louco Você é louco Fechamos Fechamos Conseguimos aí Meu Deus do céu Fechamos Conseguimos fechar aí Bruxa A bruxa chegou Molecote Pegamos o Emote da bruxa Novo emote da bruxa E não parou por aí, hein Galera, não para por aí Porque agora A gente vai resgatar Nossos prêmios E agora a gente ganhou também Um emote novo O emote Da serenata Olha isso, olha isso, mano Você é louco, olha isso Você é louco Vamos colocar lá pra vocês verem Como ele tá animal, mano Bora colocar aqui, ó Bora colocar os dois emotes novos, ó Emote da bruxa Ah, moleque Emote da bruxa agora No lugar desse aqui Vamos colocar no lugar Ih, cala Ah, botei, troquei Vamos ver, vamos ver Olha lá, ó o barulhinho Ah, moleque E vamos botar aqui também Opa, vamos botar também aqui O emote da serenata Agora a gente vai ver Como vai ser o da serenata Deixa eu ver no lugar de quem Vou colocar no lugar desse aqui, ó De novo, de novo Que viagem é essa, velho Serenata neles, ó Você é louco, vai de novo Opa, vai de novo Você é louco, moleque Serenata neles, mano É isso Conseguimos aí fechar Vamos resgatar aqui Mais uns baúzinhos Que tem pra resgatar Quem sabe a gente cata aí As cartas que a gente precisa Eu preciso da Destruidores de muro E também de jaula, mano Será que vai vir um dos dois? Não vem, não vem Não veio, não veio Por enquanto não veio Vamos ver aqui no 4 mil de ouro Mais um baúzeta Vamos ver se vem mais coisa aqui Jaula Vem o jaula, tá bom Vou pular o raio Não tem problema E aí a gente já consegue Eu acho que a gente já consegue Ter o nível máximo de jaula Ah, já não dá pra ver mais Bom Mais está GG, mano Ó, aqui dá até pra trocar Não, não é jaula Não é jaula É jaula que eu preciso Não é essas coisas Bom Então é isso, mano Fechamos o desafio Da bruxa Desafio da bruxa Fechado, ó Terminava em 3 dias Já fechamos Meu amigo Desafio da bruxa Fechamos ele Com sucesso Foi GG, mano Então é isso, mano Se liga só Porque tem muito mais live No Facebook O link tá aqui na descrição Se você não viu Muito obrigado A quem viu até aqui Deixa o like Tamo junto É nóis Valeu Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, eu sou boato Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se